Tem maiores problemas. Faltando Only Fashioned. Número 5. Estúdio HRN. Só falta ele. Vamos ao pulo de partida. Debaixo d'água. Vai chovendo. Vamos ao pulo. Madeiro. Manzamusa. Reggae Jamaica. Monográ. Atenção. Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa. Madeiro. Linhão vai tomando a ponta. Vai levrando cabeça, pescoço, meio corpo. Avança. Renewed Rope. Que é o monográfico lá por fora. Monográfico avança por fora. Tomou a segunda. Monográfico tomou a ponta. Madeiro em segundo. Renewed Rope. Em terceira uma vez. Flamengo em quarto. Manzamusa. Aparece em quinto. Reggae Jamaica. Em sexto. Em sétimo. Old Fashioned. Na oitava colocação. Número 4. Rei da brincadeira. No último posto. Unshot. Unsack. Lá por fora. Renewed Rope. Livra o cabeça e pescoço. Por dentro. Monográfico em segundo. Madeiro. Aparece em terceiro. Aberto lá por fora. Uma vez. Flamengo ganhando o terreno. Avança. Tenta a terceira colocação. Fazendo algumas manhas. Manzamusa. Aparece em quarto. Reggae Jamaica. Em quinto. Monográfico tem cabeça. Avança. Renewed Rope. Avança mais desgarrado. Uma vez. Flamengo. Contorna. Acrovetia Garibaldi. Vão entrando pela reta final. Uma vez. Flamengo. Avança cá por fora. Lá por dentro. Monográfico. Mantém cabeça e pescoço. De vantagem. Renewed Rope. Avança por fora. Avança. Uma vez. Flamengo. A quatrocentos do vencedor. Lá por dentro. Monográfico. Vai livrando um corpenteiro. Renewed Rope. Em segundo. Uma vez. Flamengo. Em terceiro. Madeiro. Apastado. Em quarto. Vão cruzando a seta dos trezentos do espelho. O ponteiro é monográfico. Uma vez. Flamengo. Avança por fora. E o Madeiro. Se chegando em terceiro. Vão cruzando a seta dos duzentos do espelho. Lá vem o Madeiro. De pé embaixo. Engrenado. No rigor do braço de mola. Tomou a terceira. Madeiro. Tomou a segunda. Madeiro. Cá por fora. Vai livrando um corpenteiro. Cruzam a faixa. Vinal. Primeiro. Madeiro. Segundo. Número 11. Uma vez. Flamengo. Depois o quatro. O número quatro. Rei da brincadeira. Manzamusa até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos. Madeiro. Mais uma do Menegolo. Mais uma do Henrique. Vitória de Madeiro.